Olá, meus lindas e minhas lindas que nos assistem na Universidade do Intercâmbio. Eu sou a Ana Cruz, mentor aqui na UDI. E hoje a gente vai falar sobre quais são os melhores países para você trabalhar dependendo da sua área de atuação. Considerando qualidade de vida, receptividade com estrangeiros e salário. Quando a gente vai estudar para o exterior para trabalhar como profissional, existem alguns cuidados extras que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente é só estudante e está indo para só estudar, as coisas ficam um pouquinho mais exigentes. É verdade. Então, a gente pensou em fazer esse vídeo para vocês que já estão no mercado e estão pensando em mudar de país e exercer a sua profissão no exterior. E foi por isso que a gente considerou esses três aspectos, né? De salário, de qualidade de vida e de receptividade, que são as coisas que mais influenciam na sua vida e você vai ver quando você se mudar. Então, vamos começar falando dos profissionais da saúde, né? Pessoal de medicina, enfermagem, bioterapia. A gente separou alguns países muito interessantes para vocês considerarem aí nas suas listas quando forem analisar e estudar a possibilidade de morar fora. E o que figura em primeiro lugar no melhor sistema de saúde público do mundo é o Canadá. Mas como ele não está na Europa, eu não vou falar dele, vou falar dos países que vêm em segundo, terceiro e quarto lugar. São os países escandinavos, né? Dinamarca, figurando o segundo lugar no ranking, Noruega e Suécia. E eu decidi falar desses três porque como eu rolo na Europa há um tempo, né? E lá é onde eu conheço mais, tenho mais propriedade para falar. Por isso que a gente decidiu esses três. Mas se você estiver interessado no Canadá também, fique à vontade porque é uma excelente pedida, tá? Vamos falar então do porquê esses países escandinavos. Eles têm os melhores sistemas de saúde pública do mundo. Então, para todos os cidadãos daqueles lugares, você tem a garantia de um serviço de qualidade. E é claro que assim, não necessariamente cobre tudo, mas 99% das necessidades da população, sistemas de saúde cobre, inclusive cirurgias complexas. Os hospitais são excelentes. Então é uma das coisas que eu admiro bastante do jeito que eles administram os impostos para investir de fato na saúde de uma forma efetiva. E os médicos são muito bem pagos. Então, tirando Suíça, que é onde tem os maiores salários, esses países escandinavos, a média anual de salários para médicos varia aí de 130 mil a 160 mil euros. Anual, tá, galera? Não é mensal. E então são os países mais bem pagos. É claro que o custo de vida também é elevado, mas a qualidade é altíssima, né? São os países que têm os índices de desenvolvimento humanos aí figurando nos primeiros lugares. Então, eu considero essas opções interessantíssimas para vocês da área da saúde. E tem outro ponto também que eu acho que é importante a gente mencionar, que é a questão de receptividade, né? Com estrangeiros, adaptação. Esses países, eles podem ser um pouquinho mais difíceis para os brasileiros para se adaptar, pela questão do clima, né? E durante o inverno é realmente frio pra caramba. Bastante neve e pouco sol, assim, né? De ter duas, três horas de sol por dia. Então, é uma das barreiras. A questão do estilo, né? Das pessoas. Ah, o estilo do homem! Talvez o Canadá seja mais interessante por ser um país majoritariamente formado por imigrantes, né? Não que a Europa não tenha recebido uma das imigratórias elevadas nos últimos anos. Mas o Canadá é um país feito por imigrantes e é um país muito novo. Então, a adaptação no Canadá pode ser mais fácil para os brasileiros do que nesse terminado. O clima é bem parecido, mas a questão social mesmo pode ser mais favorável para os brasileiros do que esse terminado. Mas, de qualquer forma, não tem erro, galera. É interessante os dois extremos, né? E é isso. São dicas, então, para vocês, profissionais da saúde, que estão procurando qualidade de vida, qualidade financeira e qualidade no seu trabalho. E para o pessoal da TI, minha área amada e favorita, o pessoal da engenharia, da computação e todos os profissionais de tecnologia, a gente vai falar de alguns lugares que são interessantes para vocês. E, figurando aí, primeiro, no ranking, o Rio Unido, pela quantidade de investimento nessa área e quantidade de oportunidades, o Rio Unido tem em primeiro lugar, depois Berlim, né? Na Alemanha. E um país que eu acho que poucos de vocês conhecem, mas é muito maneiro, e vocês deveriam olhar, é a Estônia. A Estônia é um dos hubs aí de tecnologia na Europa e no mundo. E é um país também, majoritariamente, agora formado por imigrantes, né? Eles são um país bem pequeno e, nos últimos anos, eles decidiram investir maximamente em tecnologia, principalmente na área de computer science. Então, se você trabalha como programador desenvolvedor, dê uma questão especial para a Estônia, porque é um país, assim, que não é tão competitivo quanto o Canadá, ou Alemanha, ou o Rio Unido, mas que tem oportunidades excelentes, principalmente para quem quer começar um negócio, área de startup, áreas de blockchain, que eu recebo muito, criptos, enfim. A Estônia é definitivamente um país para ser levado em consideração. E por também ter muitos imigrantes, a vida lá é bem relax, assim, pelo fato de você se sentir acolhido, se sentir parte de uma comunidade internacional. Então, provavelmente, no seu escritório vão ter pessoas aí de pelo menos umas sete nacionalidades trabalhando com você, e eu acho isso muito enriquecedor. Mas, voltando a falar de Alemanha e Reino Unido, que já são lugares mais consolidados, hoje, para vocês terem ideia, o ecossistema de startups, né, de inovação e empreendedorismo no Reino Unido recebe anualmente aí uns 5,2 bilhões de euros de investimento, enquanto que a Alemanha, em Berlim, né, que é o polo tecnológico, está recebendo um torno de 2 bilhões. Então, são, assim, apesar da Alemanha estar um pouco atrás, ela tem crescido muito, com muitas oportunidades, e promete bater aí o Reino Unido nos próximos anos. Vamos ver. Porque eu sou rica! Então, se você é dessa área de TI, olhe para esses três países com mais carinho e, enfim. Com relação à adaptação, eu diria que o Reino Unido é um pouco mais fácil para os brasileiros, por ter mais brasileiros e pelo inglês ser a língua oficial. A Alemanha é muito legal, ela tem que ser muito organizada, uma sociedade super desenvolvida, mas talvez a barreira do alemão, né, por mais que você consiga se virar com o inglês perfeitamente, eu acho que a barreira do alemão pode ser um pouco aí, um ponto negativo para os brasileiros. E a Estônia segue a mesma linha da Exterminada, né, um país muito frio. Então, se você tiver um pouquinho de problema com o inverno, talvez seja melhor considerar o Reino Unido, que não é tão extremo quanto a Estônia. Mas vale a pena checar também. E, por último, o pessoal das artes, né, que eu acho que não é muito falado, mas o pessoal que trabalha com música, com moda, com design. Então, desses 15 melhores países que os artistas viverem, o Reino Unido, né, apesar de não ser um país, ser um bloco, ele figura ainda como o principal e a Itália também. Então, o pessoal que está interessado nessa área mais artística, esses seriam os dois lugares para se olhar com atenção, prestam os melhores salários e também muitas oportunidades dos artistas. Galera, é isso. Esse foi o nosso vídeo sobre carreira no exterior. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam mais aulas aqui na Universidade do Intercâmbio. Já curtam esse vídeo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho